Música Fala galera do canal Youtube Selvagem BJJ Continua aí na minha recuperação, na posição de hoje Professores aí Dumont e Ivan vão fazer um ataque, uma finalização de lapela Partindo aí do controle lateral Grande abraço Bem pessoal, agora o professor Ivan vai soltar a lapela do kimono dele Do lado da cabeça do professor Dumont Passa por cima do pescoço, deixando a lapela caindo ali no peito do professor Dumont Troca a posição da mão, vem por baixo da axila E entrega a lapela de uma mão pra outra Agora ele vai passar a perna por cima da cabeça Senta fazendo guarda E completa com finalização aí do pescoço Então pessoal, essa foi a posição da semana Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar um like no nosso canal Se inscrevam, recebam as novidades Um grande abraço e até a próxima semana Oss